Fala galera, tudo bom? Eu sou o Kleber Ferreira, designer gráfico e ilustrador e imagino que assim como eu, você deve gostar muito de desenhar sempre gastou folhas e folhas de papel pra fazer umas artes topzera mas aí em algum momento tu decidiu que ia migrar pra arte digital viu que era possível fazer muito mais coisas dentro do Photoshop, Fire Alpaca, etc. Bem, não vou mentir pra você, o negócio é difícil mesmo mas não é impossível e fica muito, muito mais fácil quando tem alguma pessoa te ajudando dando uma luz, esclarecendo pra você quando surge qualquer dúvida e mano, como teria sido um zilão de vezes mais fácil se eu tivesse uma ajuda dessas e pra que vocês não passem pelos perigos que eu já passei pra aprender técnica X ou descobrir como funciona a ferramenta Y de algum software esse canal vai ser uma forma de mostrar meu comprometimento com vocês de estar sempre fornecendo esse suporte então se tu também tá afim de assumir o compromisso de evoluir de sempre se tornar hoje melhor do que ontem vem comigo nessa jornada ah, só não esquece que pra acompanhar todo esse conteúdo maravilhoso e wonderful tu tem que se inscrever, ativar o sininho e deixar um like aí no vídeo isso ajuda demais a mostrar pro YouTube que meu conteúdo é relevante e que deve alcançar mais pessoas como você valeu, eu, eu, eu vou botar um eco aqui no final, tchau